O B novinha O B novinha O DJ AG Que tá me atravessando Novinha vai Senta na big brand vai Tenta na 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 big brand DJ WG Que tá me atravessando Vai vai novinha Vai vai novinha Vai 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 VG 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 Novinha vai Ela trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Toma, toma, toma Pra tumbar na blusa Levanta a mão Quem gosta de bucutar o gorfinha Bucetão o gorfinha Buceta o gorfinha Bucu ume pererec Bucu ume pererec Cucuminova Bucu cominovinha Bucu ume pererec O que é o que é a gema? É o talus. É o talus. É o talus. O que é a gema? O que é a gema? Daquele jeito que elas gostam Aide de grafeno Aide de grafeno Que eu falo comigo